Bom, hoje eu quero mostrar como fazer muda de Ixória. Aqui estão as mudinhas que eu pedi uma pessoa para pegar para mim. Vou mostrar três tipos aqui. O ideal é esse galinho mais grosso. Ele já tem uma lenha, já é lenhoso. Esse aqui é mais fino, não é muito bom não. Dessa espessura é o ideal. Esse também, ele pega, só que esse é melhor para pegar. Aqui é o que faz, você limpa. Aqui também, limpa mais ou menos um terço. Tem quase a metade da planta. Pode limpar até dois terços. Aqui tem os três tipos. Quatro com esse, né? Todos em raízo. Mas o ideal é esse aqui, mais grossinho já. O mais dele aqui, está vendo? Essa espessura. Até dessa espessura pega. Bom, assim que você pegar um galinho de Ixória, limpa a parte de baixo. Porque aqui que vai nascer as raízes, né? Precisa limpar das folhas. Esse aqui é o hormônio rezador da tiririca. Tem um outro vídeo meu ensinando como é que faz. Aí tem os dois métodos. Você deixa três dias, três dias. Aqui dentro, depois planta. Ou você planta e molha com ele. Eu, às vezes, faço os dois tipos. Porque a Ixória não é muito fácil de pegar, não. Aí eu faço os dois métodos. Deixo três dias. Depois planto e molho com essa própria... Com o próprio hormônio que já está aí. Né? Eu faço as duas coisas. É só colocar. Deixar três dias. E depois plantar ele. Bom, gente. Estão continuando? Aqui, as mudas de Ixória ficaram três dias. No enraizador, né? Enraizador natural de tiririca. Então, depois, após os três dias. É só pegar cada galinha e plantar. Após plantar todas. Deixo a nossa sombra, né? Aqui vocês estão vendo? Essas aqui já estão todas enraizadas. Nessas aqui, ficaram quatro só, né? Então, estou plantando de novo aqui. A tiririca é difícil mesmo, viu, gente? Ela dá um pouquinho de trabalho. Ela não é fácil enraizar, não. Então, por isso que eu coloco a hormônio de tiririca. Que ela não tem muita facilidade para enraizar, não. Viu? E os melhores galhos, gente, são esses, viu? Esse mais grossinho. Você penetra um pouco, não muito. Depois eu vou colocar mais terra e vou apertar um pouco, tá? Eu estou segurando a câmera aqui e não está dando. Isso aqui tem que completar mais e apertar mais um pouquinho. Para ela ficar bem firme. Vou colocar mais terra, tá? Então, é isso. Após deixar três dias de molho, né? Vou tirar aqui para vocês verem, ó. E essa água depois eu vou molhar. Certo? Eu vou molhar depois. Aproveitar ao máximo o hormônio que está contido aqui dentro. Ok? Então, é isso. E depois deixar a sombra, né? Ela não pode tomar sol agora. Só se for o sol da manhã é bem fraco. Deixar os... Tomar só sol da manhã no máximo. Preferencialmente só na sombra mesmo. E normalmente em dois meses, em três meses, você vai ver que ela começa a dar folhas. Quando ela começar a dar novas folhas, é sinal que já está arraizada. Essas eu coloco aqui, ó. Vou pegando as mais grossinhas um pouquinho. Pode até colocar pertinho assim, gente. Às vezes, você não quer colocar na sacola, né? No saco. Igual essas daqui, ó. Essas estão arraizadas também. Estão na sacolinha. Certo? Essas daqui eu vou colocar aqui mesmo. Então, é isso. Como fazer muda de... De Ixória, né? Usando um enraizador da Tiririca. Do talim da Tiririca. Da raiz da Tiririca. E só lembrando que realmente a Ixória, ela não é muito fácil de pegar não. É mais difícil mesmo. Ok? Então, deixa aqui dois, três meses. Ela já vai estar enraizada. Umas vão morrer. Não são todas que conseguem. Em média, eu estou conseguindo que em média 70%. Né? Está sobrevivendo. Porque a Ixória é um pouquinho difícil mesmo. Ok? Então tá. Até a próxima.